Olá, querido líder, a graça e a paz. Muito bom estar com você aqui no nosso segundo vídeo do programa 3 em 1. Olha, você que já assistiu o primeiro vídeo, já deve estar aí com a ferramenta aí na sua mão, já deve ter recebido aí no nosso grupo lá de mentoria do WhatsApp. Estamos com vários grupos. E você que ainda não recebeu ou não faz parte de um dos nossos grupos de mentoria, e é só clicar no link aqui embaixo que você vai entrar no grupo e também vai baixar a ferramenta do programa 3 em 1. Eu sou o Bruno Monteiro, pastor há mais de 20 anos no Ministério Unção do Crescimento aqui no Rio de Janeiro. No primeiro vídeo, nós começamos a fazer essa ferramenta onde tratamos quebra de paradigmas. Falamos de alguns paradigmas que existem no meio do processo do trabalho de células e de cipulado na igreja local. Nós começamos, para quebrar esses paradigmas, a definir o seu destino. Faz parte da primeira etapa dessa ferramenta. Hoje, na segunda etapa, nós vamos desenvolver a rota que vai te ajudar a chegar lá no seu destino. Bora fazer a ferramenta aqui junto comigo? Então, vamos lá. Já baixou ela, está com ela aí? Então, vamos acompanhar fazendo a ferramenta na prática. Para poder desenvolver a rota, eu preciso identificar aqui, o que eu consigo atingir agora? O que eu consigo alcançar agora? Nós chamamos aqui na ferramenta de metas atingíveis. Pensa um pouquinho. Dentro do seu projeto de chegar a 50 células saudáveis, agora, nos próximos 60 dias, o que você consegue fazer? O que é possível você realizar agora? Pensa comigo. Bom, eu estive aqui criando algumas situações e vou compartilhar com você aqui três delas. Primeira, abrir a minha primeira célula, a célula protótipo. Existem muitos pastores que eles estudaram muito sobre a visão celular, já leram muito livro, participaram de muitas conferências, mas eles ainda não abriram a sua primeira célula, eles ainda não iniciaram a sua célula protótipo. Então, eu coloquei aqui, abrir a minha primeira célula. Isso daqui é uma meta completamente atingível. O que você acha? Segunda meta que eu coloquei aqui dentro da realidade de pastores que nós mentoreamos aí por esse Brasil afora. Agora, eu quero multiplicar a minha primeira célula, porque existem pastores que eles iniciaram a célula protótipo, mas continuam com a célula protótipo até hoje. Já passaram-se alguns anos e ele continua com a única célula, é a célula protótipo. Então, o que seria uma meta atingível? Multiplica essa célula pelo menos uma vez. É uma meta atingível, não é? Então, vamos escrever aqui, multiplicar a minha célula pelo menos uma vez. Uma outra realidade são pastores e líderes que eles iniciaram o seu projeto, já tem células funcionando, só que em algum momento as células travaram. Então, ele não multiplicou mais nada, não avançou, não cresceu mais em nada. Em alguns casos, estão até mesmo fechando células. Então, o que seria essas metas atingíveis desses pastores que trabalham? Seria multiplicar 5 novas células. Coloca aí isso como uma meta atingível. Você já tem experiência, você já tem alguns líderes formados, você já tem algumas células em funcionamento. Então, você consegue aí alcançar 5 células para os próximos 30 dias, 60 dias, né? Ah, como é que é isso? Você vai ver que você consegue. Então, o primeiro passo foi colocar as metas atingíveis. Nós estamos aí, ó, definindo qual é o percurso para poder chegar lá no destino do crescimento com qualidade às 50 células. Dentro desse, definindo aqui o percurso, a rota, ajustando a rota, nós vamos colocar habilidades que precisamos desenvolver para cada uma dessas situações. E posso te falar, para cada uma dessas situações aqui, eu tenho uma experiência na minha própria trajetória. Por exemplo, aqui nessa questão aqui de multiplicar, iniciar a primeira célula, nossa, o que foi que eu precisei desenvolver a habilidade? Eu precisei de desenvolver uma habilidade de estartar, de fazer o negócio acontecer. Eu já tinha já ali muito conhecimento, tinha lido muitos livros, mas eu precisei de desenvolver a habilidade de coragem, de começar e fazer o negócio acontecer. Então, eu precisei aqui, ó, de ativar. Vamos chamar aqui de... Eu precisei de ter uma habilidade de ativação para fazer o negócio funcionar. E aí chegou um momento em que eu precisei de sair daquela realidade que eu estava, que era a célula protótipa, a primeira célula, e multiplicar ela pela... né? Fazer ali a próxima multiplicação, fazer de uma virar duas. Qual foi a habilidade de que eu precisei desenvolver aqui? Eu precisei desenvolver a habilidade de formar um novo líder. Esse era o grande desafio. Eu ali dentro daquela célula protótipo, eu precisava de encontrar um novo líder. Foi ali que eu consegui ali desenvolver aquela ideia do radar ligado. Você já ouviu falar sobre isso? Radar ligado. Eu aprendi sobre o radar ligado aqui, ó, quando eu estava com a minha célula protótipo funcionando e eu tinha aí o desafio de fazê-la multiplicar uma vez. Então, eu ali comecei a trabalhar aí a ideia do radar ligado, tá bom? Então, qual a habilidade que eu precisei aqui? Eu precisei... Habilidade de treinar. Foi a habilidade que eu precisei desenvolver aqui nesse momento, nessa realidade que nós estávamos passando. E depois, para multiplicar, eu tive momentos onde nós, depois de termos tido um bom crescimento com as células, o negócio meio que travou. Você sabia disso? Travou. E quando essa questão, que já estava já funcionando bem, deu uma travada, eu precisei de desenvolver habilidades para poder destravar esse negócio. O que foi que eu aprendi que eu quero passar para você agora? Aquilo que me trouxe até aquele lugar que eu estava não era o que eu precisava para poder me levar para níveis maiores. Foi por isso que o negócio travou. Então, existem muitos pastores e líderes que eles travaram porque a habilidade que eles adquiriram para poder fazer eles chegarem aonde eles estão não é a mesma habilidade que eles precisam para eles poderem chegar a níveis maiores. E é por isso que o processo trava. Quais foram as habilidades que você precisou desenvolver aqui? Aí foram habilidades dentro da área de coaching. Foram habilidades dentro da área de uma liderança a nível avançado, não nível básico. Eu precisei de aperfeiçoar ainda mais a minha liderança. Foi aí que eu conheci a metodologia de coaching. Foi aí que eu comecei a absorver treinamentos a nível avançado. Há habilidades, entendeu? Então, eu vou colocar aqui. Eu precisei de desenvolver a habilidade de coaching para poder treinar com mais assertividade e a minha equipe fazer eles alcançarem níveis maiores. Que bagagens que eu precisei de abandonar aqui? Vamos lá. Você vai fazer essa ferramenta de acordo com aquilo que faz sentido para você. Eu estou escrevendo só para poder te dar uma ideia e a sua mente abrir e aí você realizar ela aí. Então, quais as bagagens que eu preciso abandonar para que esse negócio aqui aconteça? Hum, aqui também eu tive muita experiência. Posso falar? Sabe uma delas? Eu precisei de abandonar aqui o medo. O medo das pessoas antigas. O que elas iriam estar falando. Eu precisei de abandonar aqui, ó, medo. Meu pai amado, puxa vida, como que eu precisei de me desfazer do medo. Por quê? Muitas pessoas que estavam ali, que eram antigas, elas estavam com preocupação sobre essa questão da célula, preocupação sobre o que iria acontecer com a igreja, como que iria acontecer com a liderança delas. E eu precisei de vencer aqui esse medo, jogando o medo fora. Uma outra coisa que eu precisei aqui de jogar fora foi, sabe o quê? Procrastinação. Eu ficava sempre deixando para depois, sabe? Não, depois, depois, ainda não é o tempo. E eu precisei de jogar fora a procrastinação. Sabia disso? É verdade. E uma outra coisa que eu precisei de jogar fora aqui era aquela síndrome do eu já sei. É isso aí. Existem muitos pastores e líderes, assim como eu, que pensavam assim, já sei, tudo eu já sei, tudo eu já sei. Eu precisei de jogar isso aqui fora. Por quê? Se eu de verdade já soubesse, por que eu não tinha conquistado o crescimento? Vou fazer essa pergunta para você. Se você já sabe, por que você ainda não experimentou o crescimento com qualidade, o crescimento saudável e o crescimento com quantidade aí das células e da igreja local? Então eu precisei de jogar fora essa síndrome do eu já sei. E aí eu joguei essas bagagens aqui fora. Quais são as bagagens que você precisa abandonar? Diga para mim quais são as habilidades que você precisa aqui desenvolver para você chegar naquelas metas pequenas. E essas metas pequenas, elas vão te ajudar a alcançar o seu destino, experimentar o crescimento com quantidade e com qualidade da igreja local. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho treinado a minha equipe sempre para que eles desenvolvam isso aqui, às terças-feiras. Nós temos o nosso Tadel Online, e esse Tadel Online eu até abri a oportunidade para alguns pastores de fora estarem participando. Porque tudo aquilo que eu passo para a minha equipe, treinando a minha equipe para que eles alcancem níveis maiores, eu acabo compartilhando e treinando outros pastores e as suas equipes também. É maravilhoso. Toda terça-feira eu coloco isso daqui em prática para que a gente possa estar sempre subindo de nível. Caso você queira aí um dia participar, ter a oportunidade de fazer parte do nosso Tadel Online, é só entrar em contato com a gente aqui, com a nossa equipe, e aí você vai ter uma experiência maravilhosa de treinamento comigo dentro dessa área aqui. Mas deixa eu te falar, na próxima aula nós vamos fazer aqui a terceira etapa do programa 3 em 1. E nessa terceira etapa do programa 3 em 1, você vai ficar impressionado com as situações que vão mudar na sua vida, com as situações que vão mudar na sua trajetória como líder, com base no que nós vamos escrever aqui. Você vai ver só, vai mudar muita coisa aí na sua liderança. Então fica preparado, vamos junto comigo, com mais aquelas três pessoas, amanhã, nove horas da manhã, aqui nesse mesmo canal. Te espero amanhã. Valeu!